Música Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 23 de julho. Hoje a Igreja recorda a memória de Santa Brígida, uma religiosa. E nós vamos meditar no Evangelista Mateus, no capítulo 13, os versículos de 18 a 23. Aquele que ouve a palavra e a compreende, esse produz fruto. Jesus disse aos seus discípulos, Ouvi a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, Vem o maligno e roua o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso, É aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, Ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos, É aquele que ouve a palavra, Mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza Sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra, É aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá cem, o outro sessenta e o outro trinta. Caros irmãos e irmãs, O capítulo décimo terceiro Segue a crise de Jesus Rejeitado pela sua população E os ensinamentos Nos quais a sabedoria de Deus Não é reconhecida Conforme os versículos de onze a dezenove Os discípulos de Jesus São abençoados Porque reconhecem o ensinamento da verdade E ouvem as palavras reveladas Sobre o reino dos céus Esses versículos São uma explicação Reservadas especialmente para os discípulos Da parábola do capítulo décimo terceiro Os versículos de um a dezenove A expressão O que foi semeado Refere-se à semente E não ao solo Como se houvesse diferença Nas sementes Na alegoria Entendemos Ao invés disso Que a esterilidade Ou o fruto Dependem do solo E não da semente Ou seja A semente que é A palavra do reino Como expressamente Afirmado No versículo dezenove A semente Da palavra Roubada Pelo maligno São alegorias E explicações Por exemplo O caminho Nos versículos Dezenove e vinte O semeador Com amplitude E generosidade Espalha a semente Por onde ele passa O caminho É onde haverá Menos frutos Ou quase nada Porque Toda semente É roubada Pelos pássaros Esta primeira comparação É um símbolo Da obra Do maligno Que vem roubar A palavra de Deus Semeada Pelo próprio Deus No coração Do ser humano Jesus É a palavra De Deus E ele é O sopro O beijo Do sopro De Deus Para Adão Que é o símbolo Do ser humano Vivo O maligno Procura Nos enganar Como enganou Nosso primeiro pai Sintamos O quanto Somos amados Pelo próprio Deus Nosso Senhor Pelo contrário O maligno Nos odeia Profundamente Tanto Que Nos tira Tudo O que é De vida De liberdade E de amor O terreno Pedregoso No versículo 21 É A pouca terra E as muitas pedras Indicam Os pedregulhos Que impedem A vida feliz De todos nós Ou seja Nossos Medos excessivos Nossos julgamentos Nossos preconceitos E inconstâncias Em buscar E construir O bem E não fazem As pessoas Serem pessoas Maduras E crescer Mas é Continuamente Atormentadas A inconstância Na busca do bem E nas consequências Das fraquezas E das motivações Subjacentes E na experiência Pela nossa Falta de fé Os espinheiros No versículo 22 As velhas Antigo As ovelhas Ouvem E seguem Apenas Uma Voz Que é A voz Do pastor Conforme João Capítulo 10 Portanto Na vida cotidiana De todos Nós O apelo Para a felicidade Duradora Ou Prazeres Efêmeros São os espinhos São as imagens Das decepções E das seduções Que se agarram Ao coração humano E à mente Até mesmo Dos mais experientes É significativamente O que ocorre Com as espigas Neste solo Crescem Mais do que As duas primeiras Mas depois Permanecem Sufocadas É a imagem De como É preciso Limpar Varrer E desfazer Continuamente A casa Interior Conforme Lucas No capítulo 11 Versículos 24 A 26 Para não Cair Nos enganos Que nos Proporciona E aceitamos Ouvir Vamos agora Ouvir A semente Que cai Em terra boa É A negoria Uma referência Que Daqueles que Escutam E faz Frutificar A palavra Semiada No coração São aqueles Que se aproximam E se relacionam Com Jesus De uma forma Consciente Madura E sobretudo Com muita fé E por isso Age Bem E são considerados Os bem-aventurados Ou seja A abundância De fruto Está além De todas As expectativas Porque O próprio Deus É o fruto De quem O acolhe Irmãos Irmãs A semente Que caiu Em boa Terra É aquela Que ouve A palavra De Deus Essa pessoa Produz Fruto Um Dá cem Outro Sessenta Outro Trinta Conforme Ouvimos Na parábola As sementes São As palavras Citadas Por Jesus Fala De Diferentes Relações Diante De sua Palavra Deus Oferece Nos a graça Mas Sempre A podemos Rejeitar Peçamos Que o Senhor Nos faça Dóceis E atentos Aos seus Convites Nesse Dever De sermos Nós Contínuos E insistentes Na oração Que nós devemos Fazer Sempre Sem desanimar E nós Irmãos e irmãs Que estamos Nesse tempo Da pandemia Precisamos De fato É Não perder Essa esperança E buscar Confiante Na oração Pedindo Pelos Nossos Irmãos Enfermos Os Atingidos Pelo Covid Os Profissionais Da saúde E todos Que nos pedem Orações Que todos Nessa Sexta-feira Tenham A confiança Em Deus E sobretudo Vamos fazer Pequenos gestos De renúncia De sacrifício Para oferecer A Deus Em benefício De tantos Irmãos e irmãs Nossos Que precisa Da nossa oração E que desça Sobre todos E cada um De nós A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém